Rolololo... Agora é em casa, hein? E a torcida do Azulão... Quantas pessoas no meu estágio? Caraca, esqueci de ver, mané... Ai, meu Deus... Bravarei haben, Kenos. Autobot e obsoletos. Eu nunca desistili Eu vim pra te apoiar, não vou te abandonar Tu és o meu amor, que fica onde for E em meu coração, me amo azulão Tu és o meu amor, que fica onde for E em meu coração, me amo azulão Eu vim pra te apoiar, não vou te abandonar Tu és o meu amor, que fica onde for E em meu coração, me amo azulão Eu vim pra te apoiar, não vou te abandonar Você vim pra te apoiar, não vou te abandonar Por que a verdade eu vou, por que a verdade eu vou, se não estou aqui, eu nunca deixo de mim. Eu vou, se não estou aqui, eu nunca deixo de mim, eu nunca deixo de mim. Eu não sei, eu nunca deixo de mim, eu nunca deixo de mim. Ah, mano, agora é Naquele jeito Pra garantir, né? É isso aí Pra garantir o título Sai o gol no comecinho Gol Pássio Extremamente fácil Pô, mano, essa transposição Tá top, né, cara? Alô? Tô aqui Falando contigo aí Tá escutando não? Não, não ouvi não o que você falou Falei que a transposição Tá top, cara Ah, tá funcionando Mas você falou muito? Porque eu não te ouvi não Ah, tô falando algumas vezes aí Direto Ih, não ouvi não, cara Será que tá dando É, ó, calma Ih, o goleiro dele machucou É, tá machucado Tá Tá Tchau, tchau 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 Boa! O Willian quer jogo, hein? Tá, tá querendo jogo ele. Bolão. Norton. Bolão no Tucha! Caraca, bolão, mano. Tá lá! Tá lá! Tuchinha! Ih, mano, vai ser um passeio isso aí. É. Eu tô até vendo, vai ser um passeio. Falei pra você que caiu no Caio, tá... Desmaio. Desmaio. O quê? Tá no meio. Vamos, 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 cantor! O terceiro gol tá madurinho. Pô, sai o terceiro gol, vou botar só o lance decisivo. Que aí, porra, não tem nem como os caras chegarem. Ó. BOLÃO Cacuxa não quer nem saber não Mas eu acho que o coração valente Pegou na bola Ah, o William forçou O time dos caras cresceu, hein Cresceu, tiveram que sair, né Terceiro Aí, fechou o caixão Fechou, fechou o caixão Fechou o caixão E sempre nessa jogadinha, né Do William, nas costas do péssimo A direita é muito forte, cara É, aí Aí virou passeio Dá até pra poupar a gente aí, hein O time tá mandando Deitando Que isso Que golaço, mano Caiu no caiu É de esmaio, mano O cara nem joga Na moral Deu nem pro cheiro, mano 4x0 Primeiro tempo Pega lá, goleirão Aí, botei uma marcação Em cima do melhor jogador Do time deles, mano O cara tá pior em campo Pô, acho que vou até poupar o William Poupar uns cara aí Uma boa 4x0 no primeiro tempo Não, tirar o capitão É muito arriscado Tirar o William Jogar com dois volantes Boa Queria ver como é que o time fica Com dois volantes Queria ver como é que o time fica com dois volantes Queria ver como é que o time fica com dois volantes Tira o William Tira Descanso, cara Pô, não tem nem quem botar, mano Esse que é o pior Não tem quem botar Olha o Kleber Bota o moleque, cara Que moleque, cara Não tem ninguém Não tá Ele não Não veio, não Tirar o Tuxa, será? Não, não Deixa o Tuxa Não, não Tirar todo mundo, não Guardar uma Substituição aí Que vai que acontece uma tragédia Tem nem como, mano 7x2 A jogada é sempre a mesma, mano O Vinícius Correio já fez 600 jogadas igual Na resposta dos caras ali Sempre dá céu Vamos lá. E o Canto do Rio vai levantando seu segundo caneco, quem diria? Um time que não conseguiu subir na sua primeira temporada. Vai, Tuxa. Ai, não. Não tá voando, filho. Calma aí, calma aí que eu preciso... Preciso botar o hino. E acabou! A galera canta o rio, hein? Tá com o hino, tá com o hino, tá com o hino. Aquela morena no canto do rio. E torce, faz cena e causa arrepio. Queimada da praia na hora do jogo. Mais um caneco, hein? Mais um pacote. Mais um, mais um pra nós. E torce, se agita, garota bonita. Basta o clube matar, ela chora que dói. Foge de Niterói. No estádio formoso, de Caio Martins. Há dias de gozo, porquete esclarei. De noite, de dia, a turma sorriu. Enchi de alegria e carai. E aí Enchi de alegria e carai. Fui, fai.